Olá, boa tarde! Tudo bom com você? Vamos a mais uma aula. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. Então vamos para mais uma aula, né? Então eu quero te chamar aí para levantar da cama, levantar do sofá, botar a preguiça para o lado para a gente participar da nossa aula de hoje. Mas antes, vamos cantar a nossa musiquinha bem bonita do Boa Tarde para não perder o costume, para você não esquecer a música, hein? Então eu quero já que você comece a se animar e aquecer com essa música, tá bom? Então vamos lá! Boa tardinha, amiguinho! Como vai? Eu acho que você já estava deitado, né? Estava aí deitado, vendo televisão? Não, né? Acho que você já está ligadinha aí, né? Então calma aí, vamos voltar, que eu quero ouvir daqui a sua animação, Então vamos lá! Boa tarde, amiguinho! Como vai? Tudo bem! Boa tarde, amiguinho! Como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, amiguinho! Como vai? Tudo bem! Um abraço bem apertado, bem apertado, um abraço de longe bem apertado, tá bom? Bom, vamos para a nossa aula de hoje, vamos pegar o nosso livro Eu Gosto Ó, nosso livrinho E vamos abrir lá na parte de Natureza e Sociedade Lá na página 313 3, 1, 3 A lição de hoje, ó, 52 Tem uma menina aqui, ó, com um bambolê, né? Toda feliz, brincando, sacudindo E nós vamos falar hoje sobre o corpo humano Tá preparado? Então, o nosso corpo humano, ele é formado por Cabeça, tronco, que é essa parte aqui, ó, tronco E os membros? Os membros ficam presos no tronco Temos os membros superiores, que são os braços E nós temos dois E as nossas pernas, que são os membros inferiores Que ficam na parte inferior do tronco Temos também duas pernas Então, cabeça, tronco e membros E aí, nós vamos agora cantar uma música que você conhece Que ela fala muito bem sobre isso, sobre as partes do nosso corpo Então, vamos ficar em pé E vamos cantar e dançar bem bonito Tá beleza? Então, vamos lá Você tá ouvindo? Bem animada, hein? Já vai aquecendo, dançando Balança as pernas, balança os braços, ó Cabeça Ih! O que houve com esse rádio, gente? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só contar pra ela sem falar nada Não vai falar a parte da cabeça Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Dessa vez a gente não canta a parte da cabeça e dos ombros Vamos só apontar sem falar nada Vamos lá Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora muita atenção porque a gente não vai tratar cabeça, ombros e joelho A gente só vai apontar pros três, ok? É fácil Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora a gente não canta nada Nem cabeça, nem ombro, joelho e nem pé Não fala nadinho Um, dois, três e... Olhos, ouvidos, boca e nariz Ih, agora tá liberado, galera Todo mundo pode cantar cabeça, ombros, joelho e pé Mas não pode amar Bem bonita, hein? Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé Você viu? Você conseguiu cantar direitinho? Você conseguiu dançar? A tia tá ficando velha Tá ficando cansada Tá vendo? Por isso que tem que exercitar Por isso que a gente tem que dançar Tem que cantar Pensando, ai, canta uma música Fica morrendo aí de cansaço Então Você cantou na musiquinha Cabeça Ombro, joelho e pé Exercita todo o seu corpo Esse é o nosso corpo O corpo humano E nós temos que cuidar muito bem dele Nós precisamos nos exercitar Essa atividade de hoje Vai falar sobre isso Sobre a nossa alimentação Sobre o cuidado com o corpo Sobre exercitar Sobre coisas que são saudáveis Ao nosso corpo E aí Respira fundo Se você ficou cansado também Na página 314 Nós vamos ver aí A foto De um menino Tá vendo? Observe a direção Das setas Que estão apontando o corpo do menino Temos algumas setinhas Apontando o corpo do menino E aí Você vai falar Cada parte do corpo Aí aqui aponta Pescoço Braço Mão Joelho Pé Perna Dedo Barriga Barriguinha Peito E ombros E aí Você vai fazer o que? Você vai abrir o seu livrinho Lá no final Na página 446 E vai ter alguns adesivos Com cada parte do corpo Com o nome de cada parte do corpo do menino Então Com a ajuda da mamãe Você vai pegar esses adesivos E vai colar no lugar correto Aonde a setinha está indicando a parte do corpo Por exemplo Aqui está indicando no pescoço Então você vai pegar o adesivo Que está escrito pescoço E vai colar aqui Na direção da setinha Muito fácil Né? Esse aí é moleza E aí depois Temos aqui A página 315 Essa página Ela fala Sobre os sonhos Que o nosso corpo pode produzir Muito interessante isso Quer ver? Olha só Observe as figuras Das crianças brincando Elas estão produzindo sons Nós vemos aqui Na primeira imagem Nós temos uma menina E o que ela está fazendo? Conseguimos produzir som Com as nossas mãos Chamamos de palmas Quando você bate uma mão na outra Pode ser devagarzinho Pode ser rápido Viu? Produzimos sons Através das nossas mãos Aqui Nós temos dois menininhos E eles estão marchando Estão batendo o pé no chão Você consegue bater o pé no chão? Eu não sei se aqui a tia vai conseguir fazer barulho Em cima do tapete Mas aí, ó Ih, viu? Acho que deu pra ouvir, ó Barulho do pé no chão Nós temos aqui também O menino, ele está dançando Ele está se movimentando aqui, ó Batendo também o pezinho no chão E aqui, um assovio Quem sabe assoviar, hein? Eu acho que a tia agora não está conseguindo assoviar mais Por causa do aparelho Então acho que se eu tentar assoviar Vou pagar a mico, será? A tia não está conseguindo assoviar por causa do aparelho Pede mamãe pra assoviar Agora a tia não consegue mais Deixa eu ver se meus auxiliares aqui dividem, ó Você sabe assoviar? Então Mas nós conseguimos fazer outros sons também Sem ser o assovio, ó Ó Olha quantos sons a gente vai fazer Que sonhos você sabe fazer com o seu corpo, hein? Tem gente que sabe fazer música Fazendo Tem outros que cantam uma musiquinha e batem assim, ó A tia não manda muito bem com esse negócio, não Cantar a gente até arrisca, né? Mas fazer esses sons aí Tem gente que manda muito bem Então eu quero ver você fazer bem bonito aí na sua casa E mandar pra mim Alguns sons Invente, né? Aqui na página 315, ó Aqui embaixo tá assim, ó Invente E produza outro som E mostre para os seus colegas E para os seus professores Então como nós estamos um pouquinho longe Como que você vai fazer isso? Vai mandar um vídeo Que aí a tia vai ver E os amiguinhos também Então o que você vai fazer para produzir sonhos aí com o seu corpo? Você pode pegar essas imagens que nós vimos aqui E pode reproduzir outros sonhos também Tá legal? Então vamos virar a nossa página E a paginazinha 316 316 Chegou numa parte muito legal Uma parte boa Que todo mundo gosta Né? Agora esses dias aí a gente ia em casa Quero saber quem tá se alimentando direito Quem tá comendo coisas saudáveis Não é só pra gente comer lanche Nós vamos falar sobre isso agora aqui, ó Na página 316 Fala sobre o cuidado com o nosso corpo, ó Cuidar do corpo é muito importante para ter uma saúde saudável Você pode cuidar do seu corpo comendo alimentos saudáveis Tendo bons hábitos de higiene Ó, durante esse problema aí que nós estamos passando com esse vírus Aí que tá espalhado Temos que ter muita higiene, né? Uma das recomendações aí é lavar bem as mãozinhas com sabão Quando você não estiver em casa, né? Que na verdade é para todo mundo estar em casa Mas aqueles que não podem, que precisam sair Como alguns papais e mamães ainda que estão tendo que sair para trabalhar É aconselhável usar o álcool em gel, né? E aí você lavar bem as suas mãozinhas com sabão Entre os dedos, entre as mãos Aqui, ó No pulso Então é muito importante nós termos aí hábitos saudáveis Mesmo sem essa questão aí da doença Mesmo antes do vírus, antes de tudo isso Nós precisamos cuidar da nossa higiene Ó, precisamos tomar banho Escovar os dentes Pentear os cabelos Então são hábitos de higiene Mesmo você estando dentro da sua casa esses dias Mesmo não saindo É preciso manter esses hábitos de higiene Tem que tomar banho todos os dias Tem que escovar os dentes quando acorda Depois das refeições Então isso tudo faz parte da higiene Cortar as unhas De mamãe para cortar as unhas das mãos Dos pés Para a gente manter o nosso corpo aí bem limpinho E bem saudável E aí não é só isso Temos que ter cuidado também com a nossa alimentação Eu sei que tem muitas coisas que são gostosas de comer Mas que não são tão saudáveis Por exemplo Comer hambúrguer todos os dias Não é muito saudável Não é saudável mesmo Apesar do hambúrguer ser gostoso Cachorro quente Pizza Mas não são alimentos que podemos comer todos os dias Beber muito refrigerante Também não é saudável Então temos alimentos saudáveis para o nosso corpo Temos as frutas Eu sei que às vezes crianças Não gostam muito aí de comer frutas Mas tem frutas muito gostosas Tem melancia Maçã Uva Banana Temos muitas frutas Laranja Então isso faz bem o nosso corpo Faz bem a nossa saúde Você pode sim de vez em quando Comer alguma outra coisa Um docinho Mas vamos comer mais alimentos saudáveis Aí ó Aqui na nossa página 316 Tem a foto de alguns alimentos Você vai fazer o que? Você vai marcar com um X O quadradinho do alimento que faz bem Do lado aqui ó Tem um quadradinho pequeno Então você vai marcar Nós temos aqui Uma cesta de frutas Temos arroz e feijão E carne É bem saudável também Temos aqui um prato aqui ó Uma vasilha de salada Temos muitas opções de salada Talvez você olhe assim Ai meu Deus Eu não gosto de comer alface Ai eu não gosto Tem muitas opções de salada Então nós precisamos sim Comer alimentos saudáveis Que isso também nos deixa mais fortes Comer legumes Verduras Isso faz bem a nossa saúde Suco De vez em quando Pode beber refrigerante Tem algumas crianças já que bebem refrigerante Eu sei que às vezes é difícil Deixar de beber a Coca-Cola Mas não é um alimento tão saudável Assim para consumir todos os gins Então temos água Suco Suco natural de preferência Temos aí vários sucos industrializados Suco de pozinho Mas o mais aconselhável É o suco natural Então são formas de a gente cuidar bem da nossa saúde